Eu, lá no alto do pontal, imaginando você vir Fugir, cair do céu, o paraíso não é aqui Eu quero você E no azul daquele mar, a saudade afogar Vou navegando no moreno do teu corpo, o teu olhar Te explorar pra valer E eu vou te namorar, eu vou aonde você for Só pra te beijar e te abraçar o meu amor Te fazer entender o que eu sinto por você E assim, tu vai compreender que não dá pra ficar longe Longe de você, de amor passando fome E abastecer os teus braços pra valer Então vem e leva a minha razão Tô lhe dando de presente o meu coração E vem e o meu destino pegou a emoção 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 Obrigado.